Olá, eu sou o Ziel do Blog Use Por Aí e no vídeo de hoje eu estou aqui com minha amiga Alba, que é guia de turismo aqui em Portugal. E nesse vídeo ela vai dar uma pontuação de 0 a 10 para as cidades que ela conhece aqui. Mora aqui há quanto tempo? Dois anos e meio. Já é bastante tempo, conhece Portugal de norte a sul. Mais ou menos, sim, sim. Bom, então vamos começar para a cidade em que ela mora, que é Porto. Então, a minha pontuação para o Porto seria de nove. Ah, bastante alta. Eu gosto muito do Porto. É uma cidade que é patrimônio da humanidade, o centro histórico. Eu quero a vida, tem o rio do Douro. Tem também para ir para a praia, a vida noturna, várias cavaterias, tudo isso aí eu adoro e gostei muito da distância no Porto. E qual é a parte ruim do Porto? Porto, o mais ruim é, são as costas infinitas que tem as idade. As ladeiras. Pois, a gente, como é a guia turística, não para de subir e deserro, subir e deserro e, portanto, aí depois, aquela carga, nota-se. Fazemos dois tours lá no Porto, então, imagina, subir e descer da ribeira para cima, né? É um pouco... Bom, Braga? Então, Braga, eu passo o tour com ela aqui aos sábados e para mim Braga, sete. Sete? Ok, pode ser... Não, ok. Sete e meio. Mas por que sete e meio? Então, porque eu acho que estou a pensar que não é só o Braga cidade, por acaso tem o bom gesto do monte que pertence, pronto, a Braga é uma obra... Por isso tinha que ser mais. Além de sete e meio, se calhar, oito. Não, ok, sete e meio. Mas por que o que Braga tem de ruim? Para mim, é uma cidade que eu, como ela, não conseguiria, por acaso, morar, assim, muito tempo, porque, por contrário do Porto, além que ela é a terceira cidade do país, para mim, que eu sou de Madrid, fica muito pequenininha. Tranquila, né? Pois, para mim, sim. E Guimarães? Pois, Guimarães, por acaso, eu não moraria lá, também não, mas Guimarães, por um atrativo que tem de cidade, como assim, mais medieval, com o seu castelo, paz, etc, etc, para mim é um... é oito, oito e meio. Ela nunca estará de acordo comigo, mas é a minha opinião. É que ela gosta do medieval. Eu gosto muito, por acaso. E Lisboa? É, Lisboa, é muito fixe. Por acaso, há tempo que não vou lá, mas eu acho que seria um... oito e meio. É, é a grande Lisboa, né, mas tem muito atrativo, também tem muita vida, tem muita... também muitas ladeiras, né, mas eu acho que é bem atrativo. E Aveiro? Para mim, Aveiro seria uma outra mais beijinha. Seria, talvez, um... seis e meio. Seis e meio. Seis e meio. Sete. Para mim, sim. Por quê? Porque, para mim, Aveiro é mais o que Costa Nova, que é a praia, que fica bem pertinho, que tem mais Aveiro, mais atrativo para mim. A cidade de Aveiro, ok, é bonitinha, mas é muito pequenininha, tem um canal. Coimbra? Coimbra, eu daria sete e meio de oito. É uma cidade universitária, em fato, tem a universidade mais antiga da nação, de Portugal. Então, tem que ter muito encanto ao redor da universidade, é muito universitário, pronto, lugar de intercâmbio. Viseu? Não foi estar Viseu. Vida. Viana do Castelo. Ah, então, Viana eu gosto, por acaso gosto. E o para Viana daria 8, eu acho. Mais do que Braga? 7,8 foi igual que eu falei para Braga, finalmente. Porque ele mora cá, claro. E ao VAR? Então, ao VAR é a nossa discussão contínua. É bonito, está bem cuidada. E o valor que eu dou, eu acho que seria um 6,5, 7. E a cidade que você mais gosta de Portugal é Porto, então? Por acaso, eu gostei muito, que não falamos mais, eu acho que é muito lindo. Arredadores de Coimbra, que é a Vusaco e a Talaznal, que eu acho que estamos bem de acordo. Tem vídeo no canal, hein? Das duas cidades, que eu fui com ela, na verdade. E Óbidos? E Óbidos é muito lindo, muito fixe. Daria que nota para Óbidos? Para Óbidos eu daria 8,5 ou 9. Sim, eu gosto muito, 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 muito. Uma cidade branquinha, muito medieval, daquelas ruinhas, muito pequenininhas, muito bom. E para terminar, qual é a cidade que você menos gostou de Portugal? Que você foi assim e se decepcionou? Sempre assim, sempre gostei dos lugares que eu visitei de Portugal, não diria por acaso nenhum, porque eu lembro que eu diria, opa, eu não gostei em absoluto. Bom, então, aqui em Portugal, muito aprovada aqui pela espanhola, que gostou de tudo. Não teve nenhuma cidade que ela não tenha gostado. Então, muito que bem. Se curtiu o vídeo, deixa aí o like, comenta aí embaixo se você concorda com as notas que ela deu, se você não concorda. E se você quer matá-la porque ela deu menos para Braga do que para Guimarães, escreva aí embaixo que eu quero saber. E se inscreva também no canal, tá certo? Valeu por acompanhar e até o próximo. Adeu. 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 Adeu.